Para Ele No sonho do seu sono mais profundo De ti espera apenas a ternura E um gesto que o farei então sorrir Fazendo compreender-te com o olhar Que um beijo teu ajuda a dormir Amo teu filho Tua semente abrirá em flor Amo teu filho O fruto do teu grande amor Amo teu filho Porque esse amor não tem idade Amo teu filho Ele te dará felicidade Quando sais que Ele fica só no mundo O medo vai entrando ao pensamento Sem ti todos os dias são de chuva E a noite eleva o som triste do vento Enquanto espera pensa nos teus braços No gesto uma palavra de ternura E deita-se abraçado ao seu boneco Com quem partilha as horas de amargura Amo teu filho Tua semente abrirá em flor Amo teu filho O fruto do teu grande amor Amo teu filho Pensa na tua mocidade Pensa na tua mocidade Amo teu filho Ele te dará felicidade Faz do teu coração Faz do teu coração uma janela Aberta para Ele poder ver Que o amas e que nunca o esquecerás Que Ele não te perdiu para nascer Amo teu filho Tua semente abrirá em flor Amo teu filho O fruto do teu grande amor Amo teu filho Porque esse amor não tem idade Amo teu filho Ele te dará felicidade Amo teu filho Obrigado.